Música Inicia na noite desta quinta-feira o Campeonato Municipal Noturno que acontecerá no Estádio Cassolão. Eu converso agora com o professor Benelente que vai dar detalhes sobre essa competição pra gente. Professor, boa tarde. Explica pra gente quais são os jogos que acontecerão nessa noite. Boa tarde. Hoje à noite a abertura do Campeonato Noturno, né? Como você falou no Estádio Cassolão, a partir das 19h, que eu gostaria aqui de convidar toda a população, todos os esportistas, pra que se façam presente. Vai ser um grande campeonato, oito equipes, seleção do município, é um campeonato tão aberto. Teremos aí o Vila Nova jogando hoje contra o Estrela do Sul. Vai ser um grande clássico. Depois teremos o Cruzeirinho jogando com o Rolim de Moura, que é a categoria de base, sub-20, já preparando os atletas pro profissional. Então, vamos lá, vamos participar, que vai ser um grande jogo. Qual a entrada? Vai ser cobrada alguma coisa? Não, não. Entrada franca. Não será cobrado nada. O Estádio Cassolão está muito bonito. Todos os vestiários arrumados, banheiros arrumados, campo cortado a grama, pintado. Vai estar um show. Então, conto com a presença de todos. Então, realmente vai ser um grande clássico hoje à noite. A população não vai se arrepender de ir lá no estádio. Não, de forma alguma. É um jogo sensacional, onde no meio esportivo, todos estão comentando que é uma abertura já com um grande jogo. É um grande clássico, que é o do Vila Nova e do Estrela do Sul. Eu acho que compensa aí. O pessoal vai gostar de ir, porque o jogo vai ser excelente. Obrigada pelas informações. Com imagens de Douglas Calisto, Alana Celhost. Voltamos ao estúdio. Obrigada. Obrigada.